...com grupos de outras partes também de Junjera. As primeiras edições dessa série aconteceram em 2004 e 2005, com a participação de um grupo de São Paulo, como o Grupo Acorda Vocal da USP, Grupo Vocal Trata do Mouton, Grupo Vocal Cão Malum Presco, e também o do Voz Ativa Madrigal de Osasco, e do Coral de Fã de Jornalim, que o Décimo de Jundiaí. Em 2013, acompanhando ele com o outro projeto, temos um convidado especial do Coral Cantando o Quintal de São Paulo. Em 2015, o Coral Municipal de Santos, e no primeiro semestre deste ano, lançamos o Pico Madrigal da Escola de Música aqui de Junjera. Hoje, acompanhando ele serve o Marigal do Centro de São Paulo, sobre a regência da Vestina Regina Quíngeo. Aos nossos convidados, nós somos muito obrigados por terem vindo aqui de dentro. Já fomos para São Paulo, se apresentando um fato bem legal, e agora estamos vindo aqui para o Jundiaí. Nossos sinceros agradecimentos à parola de Nossa Senhora Terezinha, pela organização do uso do espaço da comunidade Nossa Senhora das Graças para este conselho, e em especial a Senhora Maria do Carmo, a Juliana Adelon Pércio. A segunda moveira para a população do Coral Cantando, o Coral Cantando, o Coral Cantando e o Coral Cantando e o Coral Cantando e o Coral Cantando e o Coral Cantando, que serve o espaço para o nosso ensaio de jornalistas. Aos apoiadores, Parmácia Teneca, Casa de Massas, Vila Cabelete, Pizzaria Sapor, Companhia, F.A.U.I.B.A.L.I.S.E.C., São Junturismos, Código de Nústria Tiago Zúbio, ao Senac pelo desenvolvimento do nosso grupo novo, em forma, tudo azul, preto, e a Fox Company Fotografia, são as fotos de hoje, aos oito de combinação de uma religião pelas divulgações das nossas atividades. Solicitamos que desde a vista da edição dos nossos celulares e a todos um muito bom assunto. Com vocês, companhia, muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Obrigada. 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 Sanctus, 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 Dominus, Deus, Sanctus, Vemis, 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 Eterum, Glória, 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 gl Amém. 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 E agora sua presença do mestre na Regina Quinto, vou receber do Maracal sempre em canto. Amém. 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 A morte o destino tudo, a morte o destino tudo, estava sem lugar, eu vivo pra consertar. Na manhã já fui bom, mas um dia me contei, não curou de poder, ou de que comigo veste, e do que quer que tivesse, e de canso e com necessidade, do dono de uma boiada, cujo baqueiro morreu. Música E nos sonhos rindo sonhando, as visões flareando, as visões flareando, até que eu te acordei. Música Música Mas o mundo foi voltando nas marcas do meu trabalho, e já que um dia não tem, agora só o cavaleiro, o braço firme, o braço forte, num reino que não tem reino. Música 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 Te falar comigo, meu desejo, meu amor, meu amor, posso falar na tarde que cai, e os poucos deixa ver, do céu a lutar, de aê, de rei, do lugar. Amém. O ar que eu te ver, a minha, onde você for, me reabendo, amém, meu amor. Amém. 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 tem vários anúncios no mesmo programa. Então, a gente está escrevendo, o Douglas também escreve, alguns inventam também. O Madrigal Sembricano surgiu lá na antiga ULM, depois virou círculos do país do Rubim, e agora virou o terrestre. Então, muitos deles eram estudantes na época. E fui fazendo assuntos, fazendo um grupo separado. Aí acaba o governo, em forma de governo, em forma de direção, saindo de lá, começamos um grupo independente. Tem gente que é da Antiga ULM, tem gente que é do Projeto Político, tem gente que é de outros projetos, mas todos, de alguma forma, estudavam música. Seja em escola de música, seja em projetos. Então, todos eles leem a catedral, alguns escrevem, arranjam, a gente vai pesquisando e vendo o primeiro graça dela ao nosso grupo. Então, esse é um pouquinho a vida no Madrigal Sembricano. Temos jovens que estão comprando agora, há duas semanas. Por exemplo, a Vitória e a Lorena, são agregadas ao grupo em duas semanas. A gente já canta comigo desde aqui, o grupo foi, até antes do grupo ser criado, quando eu dava aula na escola, na escola normal, na aula da educação principal. E a gente cantava também com a Fernanda, com essa música na ponta, e o Juliana abre essa música. E, em determinado quanto dá, já casando, já casada, de repente vai ter filhos, já, não sei. E continuam cantando, que é muito legal, porque elas têm outra profissão, mas continuam precisando outras coisas para organizar o musical para a vida, que é muito legal, porque você tem a fora de seus alunos. Você pode não ser músico, estar com música, não ser músico tem outra profissão, mas use a música para o seu bem, para o bem de quem precisa. Então, esse é muito legal. Bom, o Navigar sobre Encanto, já faz 20 anos, esse ano é o 21º ano, que como todo grupo, eles sabem, sai gente, muita gente, quanta gente, vem mais gente, e assim continua a nossa vida, tá? Não sei quanto tempo nós vamos usar, juntos, porque é uma família que briga todo ensaio, todo ensaio, toda apresentação, todo, todo, a gente briga o tempo todo, né? E... e sai para comer depois o tempo todo também. Por isso que o nosso repertório, essas músicas assim amorosas, a gente fez do repertório um espetáculo de amores e desamores, então essas músicas todas... Amores e desamores. Aí nós fizemos um outro espetáculo, que se chama Brasil e Seus Sabores, porque a gente fez um espetáculo, lá de comida, que a gente gosta de comer, vai comer esse fio, todas essas refeiras, alguma coisa assim. Aí fizemos um repertório de comida também. Então, nesse meio aqui do repertório, é... a gente tentava, cantar, beber, lata d'água, e não é demais que eu coloquei, nada assim. Nada. Nada. O tipo de consumar era da parte de comida, mesmo falando de algumas coisas de sentimento, é da parte de comida. Bom, a próxima música que nós faremos, é uma música nova, que está indo e vai, é... que não tem nada a ver dentro de comida, também, por favor, a gente resolveu passar a carinha nova. Porque assim, no coral a gente fala assim, o que vocês gostam? Eu trago alguma coisa que eu gosto, o que vocês gostam? Cada um traz uma. E o que for legal a gente canta. Então, pode ser que a gente... Pode ser que a gente cante para a vida inteira, lambada de serpente, o que a gente canta lá? Por cento dos anos, a gente continua a conseguir cantar. Agora, o seu pai também, assim, não tinha nada a ver com o nosso... nosso repertório, mas vamos fazer o que ele vai. Na próxima música, vamos cantar todos. Certo, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E já começa a banhar E tenta desgraça Mais muito te posso ensinar Carboeira, posso ensinar Se quiser, posso tirar Valentia, posso festar Só posso esperar E tenta desgraça Aplausos 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 Obrigada. 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 Que a praia é o mar, que a paz está linda, tem toda a necessidade. Vem, oh meu bem, não chore não, eu te digo bem, oh meu bem, não chore não, eu te digo. No âmbito do céu, que me escolheu, serei o seu corpo, mas toda a beleza, é pra eu cuidar, é pra eu amar. Vem, oh meu bem, não chore não, eu te digo bem, oh meu bem, não chore não, eu te digo bem. Vem, oh meu bem, não chore não, eu te digo bem, oh meu bem, não chore não, eu te digo bem. Aplausos 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 Boa noite a todos. Boa noite. Regina, cadê Regina? Regina, foi um super prazer em receber-nos. Essa trabalha é muito importante. Nós somos dois grupos com perfis muito diferentes. A companhia, ao contrário, são pessoas que não estudam música. Fazem a música só móvel. A parte das pessoas não lêem música. Então, inclusive, até tem que entusiasmar. Às vezes, a gente vai ouvir que só tem música e eu vou cantar. Não. A companhia é um exemplo disso. As pessoas não lêem música, mas a gente pode se envolver da mesma forma. De uma forma um pouquinho mais devagar e caro, né? Mas a gente consegue chegar lá até uns 30 anos de existência. A companhia da família, né? Sempre como corpo humanitário. Sempre tentando levar ao público que nos assiste, que nos acompanha. Com repertório sempre diferenciado. Música popular, música sacra. Música Então, a gente ia se interesse contra agora. Desenvolvindo a gente. Uma festa muito importante do Prefeitório'doral. Que foi um ano muito interessante para a gente. Clique à noite. A gente agradece a presença de todos. Se alguém gostou do nosso trabalho, nós temos que ceder. A gente gravou um programa de conferência dos 25 anos Podemos procurar Se você tem custo de 15 reais Um pouquinho do nosso trabalho Então com vocês, aleluia e bem-vindo A gente gravou um programa de conferência dos 25 anos A gente gravou um programa de conferência dos 25 anos A gente gravou um programa de conferência dos 25 anos A gente gravou um programa de conferência dos 25 anos A gente gravou um programa de conferência dos 25 anos A gente gravou um programa de conferência dos 25 anos Amém. 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 Mais um, mais um, mais um, mais um! Muito obrigado pela presença de todos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL